Sonhei com você, mais uma vez Não consigo te esquecer Sempre você Uma onda do mar Sempre você Uma onda que abraça e me leva Leva minha dor Saudade Saudade Quero você Perto de mim Só penso em você Penso em você Sempre você Saudade Saudade Amor Sempre você Saudade Saudade Amor Tchau 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 Tchau